Eu descobri um aplicativo novo de viagens aqui para Buenos Aires, tanto para você pegar um carro e ir para algum outro lugar, ou então se você quiser enviar alguma coisa, e é como se fosse um leilão. O aplicativo é esse, chamado InDrive. No cadastro você vai colocar seu telefone, confirmar a sua localização, escolher se é passageiro ou motorista, nome e sobrenome, e escolher uma foto, documento e data de nascimento. Dentro do aplicativo você escolhe se é viagem ou motoviagem, e ali nas opções e observações, se você está levando uma mascota, você tem mais de 4 passageiros, ou se precisa de um carro com espaço extra. E é aqui que vai funcionar como leilão, você coloca onde você vai, e ele diz o preço recomendado, e você coloca quanto você quer pagar. Aqui fazendo uma demonstração, pode ser que alguém já aceite o preço que eu estou oferecendo, ou então vai para o leilão. No caso, para negociar, outros motoristas vão colocar por qual valor eles aceitariam fazer essa corrida. E aí você decide se você aceita algum deles, ou então se você recusa. Escolhi o valor do motorista 5 estrelas, e ali já mostra o valor que vai ficar, quanto tempo ele chega, e a placa do motorista.